É impressão minha ou você também tem essa mesma perspectiva quando vai chegando no final de ano? Muita coisa vai subir, né? A gente começa pelo mercado, que a compra fica mais pesada, tem aumento do combustível, a gente noticiou recentemente, pedágio que passou a valer hoje, inclusive, já está mais caro, né? O combustível, seja a gasolina, o etanol, o diesel, e não para, né? As mudanças são sempre para pior. Eu estou falando isso porque a gente recebeu a informação de que novos radares começam a ser instalados nas ruas de Rio Preto. Já deve ter visto alguns, inclusive. São 35 novos postos de fiscalização eletrônica que entram em funcionamento, segundo a previsão, no próximo ano. Quem costuma trafegar pelas ruas de Rio Preto vai precisar redobrar a atenção em relação aos limites de velocidade. 35 novos radares estão sendo instalados na cidade. Boa parte deles está sendo colocada em trechos que formam o anel viário. A velocidade máxima permitida ainda não foi definida, mas nos locais onde já implantados, existem placas indicando o limite de 60 km por hora. A Prefeitura informou através de nota que a implantação vem sendo feita pelo DETRAN e que somente após a entrega definitiva, a Secretaria Municipal de Trânsito fará a sinalização das vias. O texto diz ainda que todas as lombadas próximas estão sendo retiradas. O coordenador da Comissão de Direito de Trânsito da UBI explica que esse tipo de mudança requer estudo e a devida comprovação de que os pontos exigem redução de velocidade. Quando você tem uma via que precisa ser controlada a velocidade, é feito um estudo técnico do local e esse estudo vai ficar à disposição da população para consulta, inclusive no site do órgão autuador que está ali, que é de competência a instalação do radar. E nesse estudo é levantado a velocidade máxima permitida para o local, o local melhor para a instalação do radar. Atualmente a cidade possui 36 radares fixos e 6 móveis, que operam com velocidades que variam de 30 a 60 km por hora. Com os novos, Rio Preto vai passar a ter 77 pontos de fiscalização. Alguns pontos eles são necessários, outros não. Tem uns pontos que parece que é coisa de arrecadação, agora tem uns pontos que é necessário, que o motorista realmente tem hora que tem gente que abusa. Eu acho que é exagero porque é muito caro para instalar estradares. Muitos lugares que já tem lombada já, então tiveram que tirar a lombada. Dados da Secretaria Municipal de Trânsito mostram que de janeiro a setembro foram aplicadas aqui em Rio Preto mais de 173 mil multas, o que corresponde a uma arrecadação de R$ 32.266.160,83 para a gente ser bem exato. Números que devem aumentar ainda mais no próximo ano com a instalação desses novos radares. E o Getúlio aqui foi um dos motoristas multados por esse ano. O jornalista foi pego de surpresa e não notou o equipamento. Nem percebi que tinha radar ali, né? E passei a 34 km por hora e era 20. Agora, você vai andar 20 por hora, se você desengatar o carro e soltar, ele passa de 20, né? Sozinho. Dirijo já há muito tempo, eu nunca ouvi falar que tinha um radar de 20 km por hora. A gente pode ter várias placas de velocidade, mas o que vale é a última placa que antecede o radar. Nas vias urbanas, se a velocidade for menor que 80 km por hora, elas vão estar a 100 a 300 metros do radar. Significa que, a partir daquela placa, 100 metros eu vou poder instalar um radar e até 300 metros. Mais que 300 metros, eu tenho que ter uma nova sinalização. Os novos equipamentos devem começar a funcionar no próximo ano. Antes disso, a Secretaria planeja fazer um trabalho educativo para orientar os motoristas. Exagero, né? Não precisa disso. Isso aí é indústria das multas, né? Os radar estão sendo instalados em locais que não têm histórico de acidentes, né? São puramente... estão visando lucro, dinheiro. É, pra gente somar, são 77 equipamentos, né? Pra fazer o controle. Realmente, a impressão que a gente tem é que é um número exagerado. Mas eu não sou entendedor de trânsito. Eu sou motorista, assim como você que me assiste agora nesse momento. Mas a gente quer acreditar que isso é feito com base em estudos técnicos, como de fato sempre é anunciado, que comprovem a necessidade desses equipamentos. Agora, como foi dito aqui pelas pessoas que a gente mostrou na reportagem, sim, existe o excesso, existe a necessidade da gente ter o controle, porque algumas pessoas exageram, áreas de grande fluxo, escolas e outros locais de passagem contínua de pedestres. Mas, em alguns pontos, a gente se pergunta, por quê? Pra quê? 40 km por hora em descidas de viaduto? Se você desengatar, desembrear o veículo e desce a 50, né? Então, é uma situação complicada. 20 km por hora em locais que a gente tem uma dificuldade pra passar. O Nelson, o jornalista ali, por exemplo, se ele passou a 35 no local onde era 20, ele já vai ter a habilitação suspensa, porque excedeu o limite permitido, né? Por conta da baixa velocidade. Vamos aguardar o que vai acontecer. O Detran tá instalando nesse momento, a prefeitura vai começar a assumir isso a partir do ano que vem, vai fazer um trabalho de orientação educacional, mas não fica a nossa indignação, né? Será que precisa realmente de tudo isso?